O Wagner, a Adriana, que está nos assistindo, ela perguntou se pode acontecer, eu vou abreviar aqui a palavra, que não pode falar, uma G aqui no Brasil, né? Conflito, né? Começa com G aí, G, U, E. Olha, está dando que sim, positivo. Mas não vai ser grande, vai ser pequena. E essa pequena vai ser entre a população mesmo, querendo retirar pessoas que estão nos prejudicando na política. Então pode acontecer, inclusive, essa esquerda e direita aí, uma briga que já está acontecendo em muitos lugares aí. Tanto que eu comprei umas camisetas, eu comprei, teve uma liquidação numa loja, que era na loja do Brasil, e eu comprei um moletom verde e um azul. Aí hoje você pensa dez vezes antes de sair com... Você está se cobrindo do frio, mas a pessoa pode confundir o contrário, você pode levar uma coronhada, você pode levar um, sabe, um xingo. Então hoje você tem que se prevenir em tudo. Pode acontecer sim. E isso bem antes dessa eleição, tá?